A estiga bateu, quero por ti outra vez Dinheiro e mulher, digito enquanto nos bens Nesse embaleu fogo, curto até de manhã Começando pro céu, pra cá de maçã A noite já vem Já tô com a de sangue Pra noite eu vou Me espero que vou chegar Hoje a noite me chamou e eu vou roletar Quero o esqui, Red Bull e você pra mimar Hoje eu vou pisar, não devo pra ninguém Guarda seu revólver que a noite fica bem Quem é de paz não precisa se amar Saber sair e também saber chegar Mulher avulso que pra nós degustar Na noite eu quero os romances, não quero que riar Quero um brinde com os irmão e uma dama pra amar Quero queimar minha blanche, degustar minha cego Quero ficar de boa, meu nariz hoje não neve Pra que revólver se hoje eu só quero curtir A lua tá bonita e me intimando pra sair Não tenho guerra, aonde vou sou bem recebido Respeito é a chave, não precisa se bandir Eu quero um grave bom, batendo nos falantes As amizades sincera que vale mais que diamante Poder contar pros filhos que eu sou honesto Os polícia querem me ver, afirma que eu não presto A estira bater eu quero por ti outra vez Dinheiro e mulher, digite, trincando nos bens Nesse embalo eu vou, curto até de manhã Fumaça no Bruxelles, vaca de maçã A noite já veio, já tô quase cedo Pra noite eu vou, esperando que vou chegar Hoje a noite me chamou e eu vou roletar Quero whisky, Red Bull e você pra mimar Hoje eu vou brisar, não devo pra ninguém Guarda seu revólver que a noite fica bem Quem é de paz, não precisa se amar Sabe sair, também sabe chegar Mulher avulso, vem pra nós degustar Eu não preciso de arma, Deus é minha proteção Aonde eu chego, sou bem-vindo, irmão Uma dama pra curtir, uma dose pra tomar A noite tá da hora, hoje eu quero roletar Sou da paz e não da guerra, gosto de curtição Não precisa de treta pra ganhar o mundão Osgrave tá batendo, a fumaceira tá subindo Na lombra do beck, quero ficar sorrindo Paceria que é forte e não tem pra ninguém Se você é da paz, então chega, então vem Altas princesa na pista pra gente pegar Abre um xandão, faz um brinde Vem comemorar Ai, este é o orateiro, quero curtir outra vez Dinheiro e mulher, DJ trincando nos bens Nesse embalo eu vou, curto até de manhã Fumaça no gluceu, bacalho de maçã A noite já vem Já tô pra dizer Pra noite eu vou Me espera que vou chegar Hoje a noite me chamou e eu vou roletar Quero uísque, Red Bull e você pra mimar Hoje eu vou pisar, não devo pra ninguém Guarda seu revólver que a noite fica bem Quem é de paz não precisa se amar Sabe sair e também sabe chegar Mulher avulso tem pra nós degustar Tchau 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 Tchau